Hello my friends, Pio GG aqui, mais um vídeo no canal do Pio. Hoje vou estar mostrando pra vocês aqui os preços pra montar um mobilador completo, tá bom? E barato, tá bom? Hoje vamos estar usando teclado comum, mouse comum, a gente vai estar usando o OTG comum, tipo C. E vamos meio que falar um pouco sobre o USB, tá bom? Mais um mobilador, app também, qual é o que eu vou estar utilizando pra vocês e disponibilizando pra download de hoje, tá bom? Umas dicas pra comprar um mobilador barato, esse é o vídeo, beleza? Vem comigo aí. Então vamos lá, pra começar, você está ligado que vocês precisam de um celular, certo? Isso aí é meio óbvio. E os periféricos principais, que seria o mouse comum e um teclado comum. Beleza? Aqui na mesa, tá bom? Temos esse mouse aqui, que custa R$20 ou R$15, dependendo do local que você comprar, tá bom? Ele é um comum, não tem botões de laterais, não tem botão de DPI, é comunzinho, tá bom? Vai ter entre R$800 e R$1.000 de DPI, beleza? Esse teclado aqui, eu paguei caro onde eu comprei. Mais vezes tem você na internet ou onde você mora, você pode estar achando ele por menos de R$25, R$30. Você põe aqui R$40, então eu nem vou falar que o preço dele é R$40 pra vocês, tá bom? Vamos botar aí que ele vale R$30 e aqui R$15, R$20. Vamos botar aí, então, R$15 e R$30. Então, R$45, beleza? O que mais precisa pra comprar um mobilador, então? Vamos precisar do cabo OTG, tá bom? Cabo OTG, aqui é uma leve dúvida. Você vai ter que saber qual é a entrada do seu celular, tá bom? Tem entrada tipo C, entrada padrão, entrada V8, beleza? Essa aqui que eu tô na mão aqui, é uma entrada tipo C, tá bom? Custou R$10. Dependendo do local, você vai pagar R$10, R$15. Vamos botar R$10 que vai ter mais por R$10, tá bom? Na internet também é R$10, é o menos que R$10. Então, R$45, R$50, beleza? Pio, e agora? O que precisa mais pra montar um mobilador? Mano, vai precisar de um USB. USB USB. O que é o USB? USB é onde vai estar conectando no OTG, que é o OTG vai no celular, o USB vai aqui. E o USB vai estar lendo o seu mouse e o teclado para o seu celular, beleza? Aqui nesse USB é importante você saber que no celular, alguns celulares vão estar funcionando o 2.0 e outros não vão estar funcionando. Então, o que eu digo para vocês? Dá uma pesquisada, vê um pouco se vocês descobrem qual o seu celular suporta, tá bom? Se não descobrir, já compra o 3.0, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. 2.0 aqui, 4 portas que eu tenho, tá bom? Esse aqui eu paguei R$20,00, onde que eu moro aqui. Na internet você acha por R$15,00, R$10,00, tá bom? Mas eu vou botar 20, porque vai ser mais achado por R$20,00, beleza? Esse aqui é o 2.0, tá bom? Pio, não descobri nada sobre o meu celular, estou com dúvida se eu compro 2.0 ou 3.0. Tropa, já compra o 3.0 para você não ter comprado esse aqui à toa, tá bom? Porque esse aqui é R$20,00. Agora eu vou botar mais para vocês o 3.0. Esse aqui é o USB 3.0 Super Speed. Esse aqui eu indico para todo mundo, tá bom? Muito bom esse aqui. Lê mais rápido que esse 2.0. Já tem vídeo no canal explicando, tirando essa dúvida. Ele é o melhor que tem, tropa. De USB, USB, esse aqui é o melhor. Tá bom? O preço desse aqui varia muito. Onde eu moro deve estar uns R$45,00, R$50,00. Na internet você consegue achar por R$30,00 até R$35,00, beleza? Vamos botar ele para o R$40,00, tá bom? Porque eu não sei onde você mora ou na internet pode estar com um pouquinho de frete, beleza? Então vamos recapitular aqui o preço. R$15,00, R$30,00, R$45,00, R$50,00, tá bom? Aí aqui vocês colocam duas somas. Se for com esse aqui, eu disse R$40,00, né? R$90,00, se for com esse aqui, vai ficar com R$70,00, beleza? Piu, precisa mais de uma coisa? Sim, precisa do... Aquele famosinho tapetinho ou um mousepad. Por que o mousepad é importante, tropa? Para fazer a leitura do movimento aqui, para dar certo, tá bom? Tem como você fazer caseiro. Tem vários vídeos no canal explicando... No canal, meu canal não tem, né? Mas no YouTube tem vários canais aí explicando como fazer o mousepad caseiro. Tem na internet para você comprar, se você quiser um profissional, se você quiser um comum. Tudo na internet. Vou botar o simplesinho. Eu vou estar pegando para vocês aqui. Já eu volto, peraí. Então, esse aqui, tropa, é o USB que eu comecei a jogar no mobilador. Beleza? Eu paguei R$15,00 neles. Mas você acha por R$10,00. Até menos que R$10,00, tá bom? Então, vamos aclopar ele aqui. Nosso mobilador está quase ficando completo, hein, mano? Vamos com calma. Então, vamos botar aí. R$70,00 com UB2.0 mais R$15,00 dá R$85,00, tá bom? R$10,00 com UB3.0, R$90,00 com R$15,00 dá R$10,00, tá bom? Então, galera, eu não sei se vocês... Mas se vocês quiserem, tem um suportozinho de celular, que é aquele meio pequeno. E também tem o tripé, tripé pequenininho, que na internet, mano, você acha entre R$5,00 a R$15,00, tá bom? Eu vou botar R$5,00, porque se você for na Shopee, você vai achar muito ele por R$5,00, R$6,00 lá. Então, vamos botar mais R$10,00. Então, vamos lá. R$70,00, R$85,00 com mais R$10,00, R$95,00. R$10,00 com mais R$10,00, R$115,00. Galera, menos que R$120,00 você consegue montar seu mobilador, beleza? Hoje, estou trazendo para vocês aqui um vídeo de mobilador simples, completo, mas simples, tá bom? Para você não estar... Quando você está um pouco apertado, não quer investir muito no mobilador, está começando agora, não sabe se vai gostar ou não. De que você está comprando o simples aí, para dar aquela testada, tá bom? Agora eu vou montar para vocês aqui, para mostrar para vocês que roda, tá bom? Com o mouse comum e teclado comum, beleza? Já eu volto. Primeiramente, você vai estar montando o seu atendimento, o seu Ubi, tá bom? Você vê certinho a entrada para não estragar, eu vou entrar certinho, só está conectando, beleza? E vou virar assim, porque eu conecto no celular, assim, tá bom? Pronto. Depois, você conecta o mouse e o teclado, beleza? Da entrada certa. Prontinho. Agora, troca, é só você estar conectando aí no seu celular, tá bom? Agora eu vou ter que tirar o celular que eu estou gravando, colocar aqui e botar o celular para gravar. Aquela razão fica um pouquinho ruim, mas tá bom. Beleza, já voltei aqui, já estou aqui com o celular que estava gravando, com o tripé, tá bom? Agora eu vou conectar o cabo aqui no celular. Eu estou sem outro tripé para segurar aqui, estou segurando com uma mão. Então, eu vou só conectar aqui, já volto. Quando você conectar no celular, já vai estar aqui, já vai estar ligado aqui o seu mouse, tá bom? E o seu teclado, beleza? Agora eu vou estar entrando aqui no aplicativo que eu vou estar disponibilizando para vocês aí o download, tá bom? O Panda, tá bom? Que é o Panda P.U.GG, tá bom? Galera, se vocês que estiverem com dúvida de ativar ele, tem aqui no canal, vai estar um card aqui em cima e aqui na descrição, beleza? Então, galera, nesse vídeo aqui, era só para mostrar para vocês aí quanto vocês iam gastar para estar montando o seu mobilador aí simples, tá bom? Mostrei para vocês o que vocês vão precisar comprar e os preços de cada item, tá bom? E vocês vão ver o que o mouse comum pega e o teclado comum pega. Então, não precisa se preocupar. Ah, Piu, tem que comprar item gaming? Não, mano, item simples que se diz comum, tropa, porque não tem os atributos que o game tem. LED, no mouse o botão de aumento a TPI, no teclado game aqui não tem os botões, sabe, com LED. É isso, tá bom? Porque as funcionalidades é a mesma, tá bom? O mouse comum e o game você vai tirar e o teclado com LED sem LED você vai clicar até que vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado você aí, que estava com dúvida de comprar para o meu mobilador. Eu espero que tenha ajudado. Deixa aquele like aí, tropa, se esse vídeo já ajudou. Se inscreva no canal. Compartilha também esse vídeo para vocês, amigos aí, que pensam. E não há dúvida aí se vira um mobilador ou não, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho